Boa tarde, bom dia, boa noite senhoras e senhores, mais um podcast tal que Hugo, mas antes de mostrar o nosso convidado, eu quero falar da água mineral Prata do Vale, tá aqui a água mineral Prata do Vale, nossos convidados, eu, né, em particular, eu bebo a Prata do Vale, você tem água com gás e água sem gás, é a Fonte Catarina, obrigado pessoal da Prata do Vale. Quero falar também dos esportes da sorte, você vai lá, tem campeonato brasileiro da série A, B, tem Champions League e tudo, mas tudo, tudo pra você ganhar muito dinheiro valendo um milhão de reais, olha, uma casa de apostas que você pode fatorar um milhão de reais é nos esportes da sorte e também nós temos a quina da sorte que é uma corrida de cavalos que você pode ficar montado na grana. A quina da sorte acontece todos os domingos a partir das 13 horas, pra apostar você vai lá, quina das sorte ponto com ponto BR, joguem cinco animais, cinco números, se você acertar nos cinco números que cruzam a linha final, você leva pra casa cinco mil reais se acertar a quina, olha que maravilha. Esporte da sorte, esporte da sorte, quina da sorte, Prata do Vale, Alexandre Farias, nossa que nome forte, Alexandre Farias, colega, jornalista, ator, também? Também? Também, também, professor? Também, também, radialista, jornalista, apresentador, porque nós não vamos deixar de ser nunca apresentador, nem de ser jornalista, tem negócio de ex-jornalista, ex-apresentador, eu não conheço. Não tem podcast, assim, tal que Xande, não tem ainda. Tu não tem um podcast? Ainda não tem um podcast. Mas te dá saudade, assim, do microfone, de bancada, hein, Alexandre? Muita saudade. É mesmo, velho? Muita. Não sai da cabeça da gente, isso é uma praga, não é não, velho? No momento eu tô com, como as pessoas sabem, né, você também, que eu tô debilitado pra caminhar fisicamente, problema motor, mas a minha mente não para, eu tô com asas, eu me sinto um anjo voando, imaginando tanta coisa, tanto projeto, não para. Nem de teatro, nem de comunicação. Somos fênix, vamos surgir das cinzas, eita coisa linda. Gostei. Alexandre, cara, nós, você trabalhava na TV Asa Branca, afiliada da Globo, da tua época, quem tava lá na tua época de repórter, tu lembra? Tânia Passos, tava na época? Não mais. Não mais. Magno Endel. Magno Endel, tava na TV Asa Branca da tua época, quem mais, tu lembra assim? Danilo César, fazia pouco tempo, que hoje ele tá na Globo, no Nordeste. Danilo César tava lá há pouco tempo, até pouco tempo antes da minha saída. Sei. Franklin, Portugal. Franklin tá em São Paulo, parece que no interior de São Paulo. Não tinha mais que eu vi, ele tá vindo no interior de São Paulo, o Franklin, cara. Franklin é mais da editoria de esporte, ele gosta muito, sabe? Mas ele, acho que veio de Rio Grande do Norte, é do Nordeste mesmo. O Rio Grande do Norte é, então, Paraíba. É, eu lembro do Franklin. Mas Alexandre, cara, que bom, cara, que bom tu tá aqui comigo, sabia, velho? Cara, isso pra mim é, eu me sinto lisonjeado ter você aqui, cara. E você não sabe o quanto eu tô feliz com isso. Não, juro, cara, você pra mim é uma referência de superação, é uma referência de obstinação pra viver, uma referência pra mim de tudo, cara. Desde quando aconteceu o incidente, né? Lá no Brejo, no Alto do Moura, eu trabalhava no Balanço Geral, na TV Clube. Cara, aquilo mexeu tanto, eu acho que não só comigo, eu acho que com o Pernambuco inteiro. Você tem noção de hoje, o que tu representa pra todos nós, essa tua... Tu sabia que tu tem uma responsabilidade do tamanho de Pernambuco? Na verdade, ainda hoje a ficha tá caindo, sabe? Por isso que meus projetos, dentre eles, é um livro que tá vindo aí exatamente com a responsabilidade de mostrar o propósito. Às vezes eu olho que tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu comigo tem um propósito. Sei. E esse propósito eu tenho... Tô verbalizando agora com você, esse propósito vai estar registrado no meu livro, em algumas aparições a público, em palestras também, já tive a oportunidade de fazer, pra mostrar o porquê de tudo isso, o propósito. E o propósito da vida também, né? Sei. Isso, ô Alexandre, você teve mais fé depois de todo esse incidente? Você era um cara que tinha fé antes? Ou foi só essa tua garra, foi depois desse incidente? Eu sempre tive muita fé na vida, muita fé em Deus. Sério? Mas o que aconteceu comigo em 16 de setembro, daquela data pra hoje, eu digo, eu não sou mais a mesma pessoa. Jura, cara? Não sou mais a mesma pessoa. Mudei muito, 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 muitas coisas. Eu não sou o mesmo Alexandre, quem me conheceu antes, agora tá tendo a oportunidade de ter um novo Alexandre. Eu não tinha uma aproximação muito grande com você, apesar, você foi um baita do apresentador, ainda é um apresentador, você apresentava na época o ABTV segunda edição. Que agora é o AB2. Ah, é o AB2, é? É, como aqui é o NE2, aí é a B2. Que é? Aqui antes era, na tua época, era o NETV. Pode colocar mais? Pode entrar, pode pegar o microfone aqui, que é um podcast aqui, a gente pode... Aí, pronto, agora, ficou melhorzinho? A tua época, na Globo aqui, era a NETV, agora é NE. Ah, é só o NE? É só o NE, NE1. Eu sabia disso. NE1, é o teu de meio dia, NE1. Eu lembro de NETV, segunda edição. Boa noite. Pronto, era o meu caso. ABTV, segunda edição. Boa noite. Boa noite. Cara, então vamos lá. Antes da gente falar um pouco do incidente, eu quero saber um pouco da tua vida. Você é de escada aqui em Pernambuco. Sim. O que é que tu fazia em escada, velho? Eu, na verdade, eu nasci no Cabo de Santo Agostinho, mas minha família é de escada. Minha mãe, meus pais já moravam em escada, como minhas avós, meus tios, enfim, família é de escada. Então, desde bebê, eu fui morar em escada. E aí eu passei minha infância, adolescência, até a fase adulta. Precisei mudar de escada para vir a Recife por conta desse estudo. O que? Era ruim estudo lá na época? Escada? Não, a questão de estudo superior mesmo. Ah, sei. Mas você estudou de escola pública sempre? Estudei. Foi formado em escola pública? Foi. Caramba, velho. Lá em escada mesmo. Escada mesmo. Aí, tu pinta... Mas como é que pinta esse negócio de jornalismo? É isso que às vezes eu pergunto. Como é que... Ah, eu quero ser jornalista. Como é que pinta esse pintor na tua cabeça? Primeiro vê o teatro. Ah, o teatro. Primeiro vê o teatro. Esse teatro persegue a gente. Tem gente que pensa que teatro é só decorar um texto e subir no palco. Mas não, o teatro mexe com tudo. Tudo. Você sabia, Alexandre? Deixa eu só um parênteses aqui. Que eu melhorei como apresentador de televisão depois que eu entrei no teatro? E juntando teatro com rádio da TV. Pode você juntar a fórmula. Teatro com rádio da televisão. Você lembra do Zé Pimentel que fazia o papel? Lembro, foi o meu diretor. O Zé Pimentel feito diretor? Diretor de teatro. De teatro, pronto. O Zé Pimentel que me ensinou a mexer, a usar a expressão facial. Porque tu sabes, Alexandre, que nós éramos apresentador só. Nós não éramos âncora. A gente não podia dar opinião em nada. Lembra disso? Nós o quê? Nós tínhamos que ler o teleprompter. Exato. A gente não podia dar uma opinião, nada. Neutro em tudo. Neutro em tudo é ótimo. Eu gostei. Neutro em tudo. Neutro em tudo. Dar uma opinião a gente não podia. E o Zé Pimentel, que você conhece, que foi teu professor, ele me ensinou a usar a expressão facial quando eu não gostasse de uma reportagem, de uma matéria. Basta assim. Uma boca assim. Uma boca assim. Ou então ficar assim. Já diz tudo. Já diz tudo. Então isso, cara... O corpo fala muito mais. Vai pra aqui, ó. O corpo fala mais. Isso aqui já dá uma ideia. O corpo fala. É, aprendi isso também no teatro, que o corpo fala. Mas sim. Aí, cara, tu fez o quê? Unicap? Tu fez... Federal? Universidade Maurício Nassau. A Maurício... Agora é a Uni Nassau, né? É a Uni Nassau. Na faculdade Maurício Nassau. Mas na época que tu tava estudando aqui, que tu saiu lá de escada, tu trabalhou em estágio, em rádio, em TV, jornal, o que foi? Pronto. O teatro, como eu falei, eu comecei no teatro, eu brincava de fazer teatro no terraço da minha casa. O público era os vizinhos e a minha família. Que massa, cara. Pagava alguma coisa, não sei nem o que era, centavos ou alguma coisa assim, pagava pra entrar, pra poder valorizar as coisas. Então juntava, tipo, cinco centavos, sei lá o quê. Dez centavos, tal, pra poder assistir. Aí tem umas histórias que eu via nos circos, tinha uma coisa que marcava muito. Tinha um negócio que era a maldição dos vampiros. Aí passava o carro de som. Atenção! O circo hoje assista a maldição dos vampiros. Olha assim, ó. Que massa, cara. Aí eu assisti lá a maldição dos vampiros. Não era nada. Simplesmente... Não, não, nada. Era um homem embaixo de um bocado de mato, pintado e preto. E aí o circo ficava piscando as luzes, aí um barulho... Aí tudo, ah, assustava, não sei o quê, pronto. Aí aparecia uma menina lá no palco, aí o vampiro ia lá, mordia o pescoço dela, e aí ela virava vampira também. Que viagem é essa, velho? Era uma coisa que não tinha... No lógica! Não sei que ela aconteceu nada a ver. Pronto, era isso. Não sei que ela aconteceu nada a ver. Ai, meu Deus do céu. Aí foi que eu fiz isso, eu levei isso lá pra casa. Que massa! A maldição dos vampiros no terraço da minha casa. Quem fazia o elenco? Tu? Os meus vizinhos brincando. Eu era o vampiro. Mas tu era o diretor, tu era o produtor e tudo? Eu era o diretor e era o diretor que me pintava de preto, que virava vampiro. Que virava... Que virava dentro dos matos. Tu tem isso registrado ou não? Não, né? Não. Não, na época também, né, puxa? A gente não tinha essa arma aqui, não, né? Não. Não tinha essa arma. Não, não. Aí, cara... Mas eu te pergunto o seguinte... Daí eu passei a fazer teatro na escola. Porque o terraço da minha casa ficou apertado. Muita gente. Muita gente. Muita gente vinha dos outros bairros pra assistir a maldição dos vampiros ou qualquer outro. Depois eu passei a fazer o Chaves. Tinha sempre umas temáticas diferentes. Sim. Aí eu escrevi os textos. Comecei a desenvolver textos exatamente no teatro, sim. Que coisa, cara. Quando começou a ficar apertado o teatro no terraço da minha casa, eu resolvi fazer na escola. Escola pública, mas eu tinha as festas. Sim. Pronto. Festa de São João. Alexandre, eu vou preparar um texto. Eu lembro... Tinha uma música aqui... Que... Como é? Fui passear na roça e encontrei Madalena. Pronto. Eu fiz um texto baseado nessa música. E aí virou uma peça. E o povo todo assistiu Madalena hoje na casa da Elixir. Isso é de Gilberto Gil, né? Isso é de Gilberto Gil, essa música? Sim. Tá vendo a minha cuca? Encontrei Madalena sentada numa pedra, comendo farinha seca. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim. Pobre não tem valor, pobre é sofredor. E quem ajuda é o senhor do bom fim. Entra em beco, sai no beco, dá um recurso Madalena. Entra em beco, sai em beco, você lembra, eu lembro disso. Pronto. Aí eu transformei essa música em uma peça também. Cara, aí vamos lá. Aí você saiu de escada, veio pra Maurício de Anassal. Tua base de teatro te ajudou pra caramba na televisão. Sim, aí a base de teatro foi pras escolas. Depois as escolas estavam ficando pequenas. Pra fazer uma companhia de teatro na cidade. Mas tinha teatro lá na escada na época? Tinha um SESI. Como até hoje tem um SESI. Tinha um teatro, que é o Cinteatro Tinga. Mas não tinha o costume de se fazer teatro no teatro. Porque não tem estrutura de iluminação, de palco bem projetado, não. Mas o SESI dava mais condições. Foi onde a gente começou a fazer teatro. Essa companhia de teatro é Madalena da Escada. Aí aquele costume de fazer no teatro, no teatro na minha casa, eu passei a fazer. No início da década de 90, no SESI. Que massa. E foi pegando, foi pegando. Comecei a fazer peças infantis e tal. Aí um certo dia eu inventei de fazer um festival de teatro. Peguei as peças todas que eu tinha feito e comecei a ensinar. Toda semana eu tinha uma. Primeira peça, escreveu no Leopalco meu. A segunda peça, deu a maravaia. Na outra semana, deu a brucuta. Era o nome dos textos. Que tanto deu é esse, velho? Deu a brucuta, deu a maravaia, pronto. Aí depois, na outra semana, o Ixandroides. Que era a peça infantil. Ah, capa! Depois os brincantes. Aí cada semana era uma coisa. Aí eu fui falar sobre esse festival de teatro numa rádio. Pronto, aí começa. Começou tudo aí. Foi. Aí o cara disse, espera aí, velho. Além de teatro, tu tem um talento pra rádio. É. Fernando Coelho. Manda um abraço. Inclusive foi uma dica dele de estar aqui com você. Fernandão, cara. Foi Fernandão. Isso aí, eu lembro. Ele é de rádio. Ele era o presidente da Escala FM, a rádio comunitária da cidade, que era muito forte na época. E aí, Fernando, chamou nessa entrevista depois. Falei, Alexandre, eu quero conversar contigo. Você tem interesse de fazer parte da rádio? Eu digo, por quê? Como locutor. Eu disse, eu nunca me imaginei uma estrutura dessa, tem um microfone dentro de mim, uma estrutura dessa que a gente tá vendo aqui. Sei. Aí eu disse, bora, Fernando, eu topo. Caralho, irmão. Aí eu lembro que eu anotei. Eu lembro que a primeira vez eu anotei no papel assim. Olá, boa tarde. Vai começar agora o programa tal, tal, tal. Tudo muito decoradinho. Tudo muito liso. Scriptzinho, tudo bonitinho, né? Não passava nem Wi-Fi, né? Não. De nervoso. Não. Ave Maria, vem sim. Fechou, trancou. Fechou, meu filho. Eu também. Se precisasse um prego, torava. Eita, calma, porra. Pronto. Um medo, um medo. Olha. Eu lembro que eu fiz isso. Aí o apresentador do... Chega mais pertinho. Chega mais pertinho. O apresentador do horário precisou se ausentar. Do horário da manhã, que era onde tinha mais audiência rádio. Me colocaram pra ficar no programa amanhã total. Fiquei no programa, que era o diário. O meu programa era semanal. Passei a ter um programa diário na escala. Depois, o programa diário virou um programa de auditório. Vigi Maria. E aí eu topei fazer... Era no salão paroquial na cidade, com plateia. Com artistas presentes. E foi uma nova experiência. É, mas a cidade ficou pequena. Sim. Chega uma hora que diz assim, peraí. Eu tenho que alçar outros voos, concorda? Exatamente. Aí vamos lá. Vamos adiantar. Saiu de escada. Veio pra unir na Faculdade de Maurício. Fiz vestibular pra fazer rádio e TV. Rádio e TV. Aí tinha a opção até o terceiro período de estar fazendo rádio e TV. E depois, se eu quisesse mudar, eu mudaria. Aí eu conversei com meus professores. Uma professora, olha, qual a diferença entre rádio e TV e jornalista? Pra mim é tudo a mesma coisa. É. E eu dizia um palavrão, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma mercadoria. Pronto, mas não é. Não é não, né? Não. Aí ele disse, olha, Alexandre. Pra rádio e TV, você pode, dentro de uma emissora de TV, tem mais de 70 funções que você pode exercer. Iluminador, maquiador, não sei o que lá, 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 marceneiro, não sei o que lá. É, mas pra editar, pra... Aí você tinha que ser... Mas pra editar, pra apresentar um telejornal, pra ser repórter, você não pode. Tem que ser jornalista. Tem que ser jornalista. Aí eu digo, pronto, você já respondeu, professora. Aí fez a mudança. Eu parti nisso, eu disse, pronto, era o terceiro período, eu não quero mais. Fiz, eu migrei de imediato pro jornalismo. Pro jornalismo. Aí se formou. Aqui a gente está gravando nosso programa de hoje. Eu tô em casa. É, você tá em casa. Você já trabalhou aqui na TV, foi o primeiro estágio teu? Sim. Foi aqui. Exatamente. Lembra o que tu fazia assim? Era o quê? Lembro, comecei como repórter de rua. Quem... Qual era o telejornal, tu lembra? Fato Novo, o que tá agora. Ah, era Fato... Ah, então voltou. Quem apresentava era Carol Flechman. Carol! Carol Flechman, isso mesmo. E aí Carol Flechman se afastou, precisou se afastar para a TBB. Isso. Se Alice ou Sofia, não é de 20 e tantos anos agora. E aí ela precisou se afastar e disse, olha, eu vou deixar o repórter, que é o estagiário, pra apresentar. Alexandre, você topa fazer a apresentação do Fato Novo? É, eu não sei. É, eu não sei. Mas eu gostei, tudo pra mim é um desafio, vamos embora. Tudo começou assim, tu quer fazer rádio? É, eu quero. Tu quer fazer? Quero, quero. Tá lá, boa noite, boa noite. Tá bem aí? Tá bem... Agora, pronto. Começa agora o Jornal Fato Novo e comecei o Jornal Fato Novo. Paletó, gravata, bonitinho. Tudo, certinho. Um paletó feio eu usava na época, eu tava vendo um dia desses umas fotos, misericórdia. Era maior do que eu. Era quadriculado o paletó, não? Era quadriculado. Não, não, não era liso, mas ele era maior do que meu ombro. Ah, sim, eu pensei que era quadriculado. Parecia aquele... Peraí, menino, Caco. Aquele da TV Diário, como é o nome daquele que tinha um boneco bem feio que tinha um... Da TV Diário? Da TV Diário, lá de Fortaleza. Ah, tem, tem, tem. Ah, é Joquinha? Sim. Não é Joquinha? É do Doquinha? É, como é que é? Diz? Pronto, parece aqueles paletó dele. Jai, palá, carniça. Carniça. É, Joquinha. Caraca. É, eu tenho uma memória fantástica, graças a Deus. Eu comecei... Eu comecei com... Aqui, com essa história do Fato Novo, repórter e tal. Depois, Pedro disse, olha... Você vai ficar como um editor-chefe do jornal. Por... Apresentar, você vai fazer... Cada discada chegou aqui, já editou-chefe, meu irmão. Então... Pois é. Quem era repórter aqui, nessa época, era Priscila Cis, que hoje está na TV Guararapes. Que na TV Guararapes. Isso. Grande repórter, viu? E aí, era eu, Priscila Cis, aí tem outras que... Fernanda Salles, que era produtora na época. Carol Fleschmann também. Enfim, Tadio Estevam. Beleza. Aí, meu amigo, vamos lá. Cara, esse cara tem uma história da porra, gente. Tão novo, mas já tem uma história maravilhosa. Caraca, velho. Bora pra clube? Ah, sim, você vai pra TV Clube. Isso. Na TV Clube, você foi... Repórter policial. Repórter policial do Cardinô. Que, inclusive, passou aqui, deu um abraço em você. Já convidei o Cardinô várias vezes aqui, mas não adianta. Ele não vem, não sei o que é que acontece. Não sei porque ele veio no programa da Valesca. É, mas ele não veio no meu podcast ainda. Não sei o que é que acontece. Parece que está uma barreira com o Cardinô. Vou dar uma porrada nele. Olha, aí, cara, TV Clube, repórter do Cardinô. Sim. O Cardinô sempre exigente, né? Sim. Aí tinha o Gamboa, que era o produtor. Gamboa. Gamboa. Está forte ele agora, né? Ele é marombeiro já, pô. É marombeiro ele agora. E Fabiola Brightman. Lógico que eu lembro da Fabiola, cara. Dando um abraço para os dois. Barça, uma Barça. Os primeiros chefes lá na TV Clube. Aí, cara, repórter, beleza. Porra, que maravilha. Bora transferir. TV Clube está precisando de um repórter para fazer o carnaval de João Pessoa. Na TV Clube de lá. Vamos embora. Isso em 2015. 2015. Aí eu fui embora. Para a Paraíba. Para a Paraíba. Não, foi em 2014. 2014, ah, porque em 2014 tu saiu da TV Clube Paraíba. Foi para a Paraíba. Lembra o nome da TV lá, não, né? TV Clube. TV Clube lá. E hoje é a Manaíra. É, Manaíra. Isso mesmo, Manaíra. Aí, beleza. Trabalhou como repórter também. Repórter. Tá. Lá com o Eduardo Moura. Com o Eduardo Moura. Isso agora é engraçado. Tu era apresentador, mas aí sempre te jogavam para repórter, né? Sim, eu apaixonado. Como repórter. Amo externa. É mesmo, velho. Inclusive aqui na TV Nova, olha, o que tem quando tem externa, quando tem esses eventos, essas coberturas. Cara, eu sempre te vi como apresentador de telejornal. Tu acredita, né? Foi. Eu sempre te vi como... Sinceramente, eu acho que você é melhor um apresentador do que um repórter. Tu acredita nisso? Eu acho, eu, a mim, eu acho. Oi. Chega mais pertinho? Chega mais pertinho aqui. É porque a gente vai falando e a gente vai empurrando para lá. É o que está me empurrando para o baixo da mesa aqui. Quer mais? Quer aguinha? Quero essa prata do vale. É. Quer água? Espera aí. Então, cara. Vamos lá. Aí tu passou um tempo na Paraíba como repórter na TV Clube. Aí de lá, tu não tirou bem na Paraíba, não? Não. Na verdade, era um período. Quando eu fui para lá, era para ter um tempo. Sei. Tempo certinho. Aí até que um certo dia, na Paraíba foi o quê? Na época do... Eu fui para fazer o carnaval e passei alguns meses, até abril. Foi quando eu vim para fazer A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo? Nova Jerusalém. Tu trabalhou com ator? O que é que tu fez na Paixão de Cristo? Eu passei 12 anos fazendo três personagens. Senta, mas aí, peraí. Mas aí tu saiu da TV Clube lá da Paraíba para fazer... A Paixão. A Paixão de Cristo. Aí tu já largou lá, não voltou mais. Não, é quando eu estava fazendo A Paixão de Cristo. Eu lembro que teve um atolado. Disse, olha, o pessoal da TV Asa Branca está querendo falar contigo. Para fazer um teste. Eu digo, que história é essa, minha gente? Era primeiro de abril de 2015. Pô, é mentira. Primeiro de abril... Está meio desconfiado, né? É. Aí. No ano de 2014. Foi o ano que Eduardo Campos morreu. Não foi? Foi. Por aí. Foi, foi. 2014 foi isso aí. Sim, isso. Pronto. E aí, eu disse, eu vou. Cara, mas que... Peraí, peraí. Do nada. Ei, vem fazer um teste. Foi isso? Aí eu cheguei lá, fiz o teste para a Ancora lá do jornal. Do? Do ABTV. Do ABTV. Isso. Aí 2015. E 15. 2015. Aí tu, pô, beleza. Vou ficar agora como apresentador. Eu te via muito, né? Eu te via muito. E tu chegou a... A vir na Globo Recife para fazer estágio, alguma coisa? Tu fonoaudióloga? Não, né? Não. Na Globo daqui? É. Não. Tudo era fono de lá. Era tudo a fono de lá, né? Não sei, porque eu acho que na época que tu já estava em 2015, não é isso? Sim. Eu já estava, acho que no Rio, fazendo a novela, não é isso? Isso. Eu te via lá na redação. Eita. Aí, vamos lá. Cara, é muita história que aí eu fico me perdendo aqui. Peraí, calma aí. Aí você é apresentador lá em Caruaru. Porra, fez sucesso pra cacete. É. Porra, onde tu andava em Caruaru? Poxa, era foto pra lá. Era foto. Foto pra lá. Foto pra lá. Ator da nova paixão de Cristo. Sim. Apresentador do jornal mais importante da casa, que é... A audiência era bambambam, viu? É. Ainda é. O ABTV hoje ainda é o... Porque pega o agreste inteiro, até um pedaço do sertão, né? 108 municípios. Inclusive, eu já estava assim, vinha lá, a pesquisa do Ibope tinha sido realizada nos últimos meses e todo mês estava dando em primeiro lugar o jornal, o ABTV. O quê, rapaz? Foi. A parte comercial estava muito bem na época. É. Não sei como está hoje, mas deve estar bem também. Tá, tá bem, tá bem. A TV Assa Branca é... Acho que dá uma das afiliadas com maior audiência, cara. Das afiliadas do Brasil. Lógico, perde pra algumas partes de São Paulo, mas é uma... Porra, 108 municípios, cara. 108 municípios. Quase é o agreste inteiro. E parte do sertão. Parte do sertão, né? Acho que vai até Serra Talhada, será? Não. Serra Talhada já... Não, acho que já é TV Grande Rio. Grande Rio. Serra Talhada já é Grande Rio, acho. Mas tem uma circunção. Em Garanhuns. E também tem Serra Talhada. Também. Na época que teve. Caraca, então vai até Serra Talhada, então. Acho que a TV Grande Rio começa em Salgueiro e se espalha pro sertão, não é isso? Petrolina. Petrolina, etc. Tá. Aí você é apresentador, né? O auge da minha carreira. Auge da tua carreira, 2015, 2016. Aí, Alexandre, a gente vai entrar numa parte triste da história. Não. Não, triste eu tô dizendo pelo fato. Sim, sim. O fato. Tu sai da TV Asa Branca no dia... 16 de setembro. 16 de setembro. Acaba o jornal. Não é isso? É no dia de sábado que geralmente o apresentador apresenta dois dias. É, que é o famoso plantão, né? Eu fiz muito isso. Você fazia o um e o dois, né? Dois. Putz, eu fiz muito. Do céu, cara. E não passa a hora, né, velho? Não. Você chega lá de manhã, faz o primeira edição, aí fica a tarde inteira aquela... Editando. Editando. Editando, editando e toma violência. Estamos falando de roubo, estamos falando de assalto, estamos falando de crimes. E nesse dia, dia 16, no sábado de 2017, teve alguma matéria sobre violência? Totalmente. Inclusive, a gente tava exibindo uma série sobre a violência que tava acontecendo na cidade, na região. Que loucura, né? Que doido. Era uma... Seria a última reportagem da série. No sábado seria a última reportagem, né? Sim. Da série. Tu lembra o que a gente falava na época, não, né? A série? É. É a última reportagem? Tráfico. Cara, aí tu sai, termina, boa noite, tá todo mundo, tá, 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 tá. Pega o teu carro. Sim. Ah, só pra localizar o nosso internauta aqui, a galera que curte, a TV Asa Branca fica quase em frente ao terminal... Rodoviário. Rodoviário. Ah, do outro lado tem a TV Asa Branca. Você pega o seu carro e vai pra sua casa que fica... No alto do Moro, em média, 20 minutos. De 15 minutos, 20 minutos pra chegar. De 15 a 20 minutos. Beleza. Tem um ano e seis meses pra chegar em casa. Pobre, gente. E quando chega em casa, ainda fiz uma live, uma... Uma história. Pra poder dizer, eu cheguei depois de um ano e seis meses. Caraca, velho. Aí você pega o seu carro e vai pra casa. Sim. O que aconteceu, por você ter sido vítima dessa bala perdida, o que que tava acontecendo lá na hora? Um grupo de bandidos foragidos do presídio lá, Alcaçuz, de Rio Grande do Norte. Caralho. Estavam exatamente plantando terror em Caruaru naquele período. Era sequestro, era assalto, era roubo, era... Olha, era um caso sério. Sim. E aí eles tinham acabado de entrar numa casa. Hum. Tinham feito uma família refém. Tinham roubado o carro da família. E fugiram. E nessa fuga, a polícia estava atrás. E eles estavam trocando tiros com a polícia. Cinco a seis bandidos. Estavam trocando tiros. E nessa troca de tiros, eles na frente, a polícia atrás. No alto do Moura, a rua fica estreita. Fica só uma mão, né? Praticamente uma mão. Tu tava quantos quilômetros da tua casa? Cinco, sei... Não. Nem menos. Mas eu tava... Você sabe onde é o portal, né? Sei, o portal lá do alto... Pronto, antes um pouquinho do portal. E a minha casa fica depois daquela principal do alto Moura. Que é uma descida que é o alto das sete luas. Fica muito perto, né? Muito perto. Faltava muito pouquinho pra estar em casa. Caralho. Aí pronto. Passa os bandidos, passa a polícia. E eu fiquei atrás da polícia. Hum. Pronto. Então, eles trocando tiros. Uma bala. Você sabe que é dos bandidos porque... Por conta da posição dos carros. Isso. Me acertou o meio da testa. O meio da testa. Hoje você não encontra. Foi pelo... Vidro. Ah, não. Pela frente. Pela frente, né? O parabrisa que chama, né? O parabrisa. Ficou buraco lá no meio do parabrisa. Pegou aqui. Pegou aonde? Aqui. Aqui. No meio da testa. Cá. Não transfixou. Porque se tivesse transfixado, eu não tava aqui. Não tava contando essa história aqui. Beleza. A polícia sacou que tinha... Você tinha sido vítima dessa bala. Não. Ninguém prestou atenção em nada. Não. Continuou... E o que que tu... Tu desmaiou? Tu sentiu isso? Sentiu algum... Não senti nada. Hum. Na hora dessa fuga lá, tinha acontecido poucos minutos antes, uma pessoa tinha caído de uma moto e a viatura do SAMU foi acionada pra poder socorrer essa pessoa, essa vítima da queda de moto. E aí, nessa fuga, antes de me atingir, eles atropelaram socorristas do SAMU, os bandidos. Passaram por tudo, atropelaram. Pafo, tudo. Pronto. Eu não vi nada disso. Eu sei tudo depois. E aí, pronto. De imediato, eu paro. Quando viram o carro parado, notaram lá que tinha um buraco lá no parabrisa. Meu carro é daquele que quando estanca, ele libera as portas. Ao contrário, fica... Imagina se fosse travado. Travado. Aí foi aberta a porta, de imediato, um bombeiro entrou no meu carro, me tirou disso, que eu ainda estava com o celular na mão, no meu colo, cheio de sangue e mexendo a mão, assim. Essa ponta aqui na minha vida. Agora, meu rosto totalmente com sangue. Tanto é que ele nem me reconheceu. Me socorreu sem me reconhecer. Soube depois no jornal, disse, eita, foi aquele rapaz que eu socorri. E aí, me levaram para o hospital regional, que é o tipo... Regional do Agreste. Me levaram para o regional do Agreste. Foi feita a minha estabilização. Eu fui entubado de imediato. Em média, 20 minutos depois, o socorro já estava acontecendo. Porque aquela equipe que estava só correndo, a queda da moto, correu para mim socorrer. Então, o sucesso da minha estabilização e a rapidez de ter me levado para o hospital é o que garantiu o sucesso da minha recuperação e está como eu estou hoje. Caraca, eu vejo muito... Isso é... Exatamente. Como é que tu faz? Exatamente, é. Caraca, velho. Isso é o trabalho de Deus. É. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Por isso, quando você disse assim... Porque tu já imaginou se teu carro vai para... Tu perde o controle do carro e vai para um mato, assim? Sim. Cara... Ou uma perseguição dessa no ABR da vida. Pronto. Que quando vai encontrar uma pessoa, já estava morta lá. Há muito tempo, cara. Há muito tempo, é, cara. Aí, beleza. Você entubado. Lógico, aí você não lembra de absolutamente mais nada do que aconteceu. Sim. Ah, você foi transferido do Hospital Regional do Agreste para o Recife. Não, ainda não. Tu passou quanto tempo no hospital? Não. Do Hospital Regional do Agreste, eu fui levado para o Hospital da Unimed lá. Ah, em Caruaru. Em Caruaru. Quando... Porque, assim, o Hospital Regional do Agreste não estava com um neurosururgião de plantão naquele momento, naquele dia. Mas os primeiros socorros foram providenciados, né? Foram maravilhosos. Aí eles vim para fazer uma cirurgia de grande porte. Aí levaram para o hospital da Unimed. Mesmo sem meu plano estar cobrindo lá na Unimed, porque meu plano é outro, mas a TV Asa Branca deu totalmente a cobertura. Eu lembro. O doutor França disse, nós vamos assumir tudo que for preciso. Sei. E eu lembro a cobertura jornalística. A gente ficava lá praticamente 24 horas lá com o plantão, com o repórter, etc. e tal. Aí quando tu foi para a Unimed, tu já estava consciente? Quando foi... Não. Estava... Passei 12 dias desacordado. Puta. Minha família estava em Recife. Foi quando foi comunicado, porque para fazer tipo uma cirurgia de grande porte, eles precisam da autorização da polícia. De uma autorização. Da ação da família. Aí ligaram para a minha família, meu pai autorizou, meu irmão disse, pode fazer o que for preciso. Aí eles... Eu estava lá, num bloco cirúrgico, passou em média a primeira cirurgia, primeira noite, 5 horas de cirurgia. Para extrair a bala. Que ainda está aqui, né? No teu podcast, né? A bala. A bala está aqui contigo. Prazer em conhecer. Caraca, velho. É. O que foi que aconteceu? Cara, que naturalidade ele fala isso. Olha... Esse cara é um guerreiro, cara. Pô, tu me arrepia todinho, cara. Pô, velho. Quer matar, é? Os exames de imagem, inclusive é um dos capítulos do livro, os exames de imagem apontavam a gravidade do problema. E a equipe médica praticamente ficou assim, perdendo a esperança de fazer alguma coisa. Eu digo isso porque em conversa com o neurocirurgião ele diz que teve uma frase que ele disse que é fundamental. Se ele olhou pra equipe e disse assim, vamos tentar fazer alguma coisa? É porque ele se sabe a gravidez. O nome desse capítulo no livro se chama Vamos Tentar. Vamos Tentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu perguntei isso pro Maciel Júnior. Nosso Maciel Júnior ficou 12, 13 dias entubado por conta da Covid. Eu perguntei pro Maciel Júnior, que vai lançar um livro, inclusive, também. Maciel, você é entubado, você é como induzido, né? Isso. Tá, beleza. Tu lembra de alguma coisa? Você sonhava, você via? Oito meses. Ele confessou pra mim dizendo o seguinte, cara, no tempo que eu tava entubado, eu lembro que o meu corpo, eu estava em Casa Forte, no Poço da Panela, e tinha uma senhora lá no Poço da Panela que dizia assim, volta, que não é, não, você não vai entrar aqui não, pode voltar, não é tua hora não, não é tua hora não. E o Maciel contando isso, aí eu digo, cara, eu digo, mas Maciel, ele diz, Hugo, era nítida. Eu sei a rua, eu sei o nome, o número da casa, que eu queria entrar e dizer, não, você não vai entrar aqui não, nessa hora não, nessa, não é, tu sonhou alguma coisa? Eu poderia me aproveitar, fazer uma alegoria dessa história, de fazer um romantismo, de dizer que eu vi coisas, o fantástico mundo de Bob, que eu fui pra uma terra que tinha sol, que tinha mar, luzes, luzes, nada não, eu não vi nada, o que eu lembro é a realidade de quando eu comecei a acordar, depois de oito meses no hospital. Ui, peraí, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril? Maio. 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 Como induzido? Como induzido. E aí, nesse período, tinha momentos que se fazia fisioterapia em mim, e eu tenho umas vagas lembranças, assim, sabe? Eu tive um problema muito sério de escaras, inclusive, eu deixo um alerta pra pessoas que têm pacientes acamados, que o problema de escara é tão sério, tão sério a mais do que o próprio problema, muitas vezes. Caraca. E olha que o hospital tratava muito bem de mim, tinha um reloginho que me mudava de posição. Pra quem tá aí e não sabe o que são os caras, gente, é o seguinte, são as feridas, são provocadas, se chamam úlceras de pressão. Cortar muito tempo em cima do mesmo lugar, e olha que eu estava em um dos melhores hospitais de Recife, uma equipe super competente, minha família perto e aconteceu. Eu tive os caras tão sérias que foi preciso fazer um exame de retirada de um líquido dos meus ossos pra saber se tinha atingido, a infecção já tinha atingido meus ossos. pra poder concluir o trabalho de colocar a prótese que foi preciso. Essa aqui é uma prótese, essa parte todinha. É uma prótese isso? É uma prótese isso aqui, de titânio com cimento ósseo. Isso aqui não é uma veia, isso aqui é uma mangueira. É uma mangueira. Eu tô um ciborgue, meu filho. É, você é um robocop, né? Robocop. É um robocop, é. Mas, cara, quantas cirurgias tu fizeste? Doze. Doze cirurgias. Foi um fêmur? Por que no fêmur? Eu não entendi. Olha, tirando essa parte da cabeça, aí veio da cabeça. Ok. Foi a estabilização, tal, não sei o que. Depois de oito meses, chegou a minha prótese, que foi feita em outro local, lógico. Aí foi colocada. Depois que a prótese foi colocada, eu comecei a apresentar os primeiros sinais. O meu irmão, por exemplo, dá uma certa vez que estava no quarto, estava acamado. Aí o lençol mexeu. Aí ele me olhou assim, aí perguntou ao enfermeiro, disse, olha, eu tive a impressão que eu vim mexer. É possível, mas a gente tá começando a diminuir a sedação dele, pra ver o que que tá acontecendo. Se ele já vai ter alguma coisa. É possível ele ter mexido. Porque ele olhou assim, né, Júnior, olhou assim, não viu nenhum ventilador ligado. Ija, da TV Nova, apresentadora, ela quando foi me visitar, quase que ela caiu de costa. Ela entrou no quarto, Ija, beijo pra você. Ela entrou no quarto, tava de costa lá, lavando as mãos. Aí eu olhei assim e disse assim, Ija... Que susto, que susto, Ija Oliveira. Que susto, meu Deus. Ela quando lembra até hoje, ela chora. Caraca, eu tô rindo agora, porque é engraçado, né, cara? Caralho, velho. Meu irmão não tem mais o que perguntar, não, velho. Sabia? Cara, eu... Na fisioterapia... É. A fisioterapia faz ocluir, pra tampar mesmo, porque eu tive o traqueóstomo aqui, né? Cara, mas a tua voz é a mesma. Sim, aí eu passei esse tempo todinho com o... Fonoaudiólogo? Aí eu fazia uma fisioterapia, sim. Aí o fisioterapeuta tirava, ocluia aqui, pra poder tampar, pra poder eu falar. E na primeira vez que eu comecei a falar... O que foi que foi feito? Pegaram o telefone, veja que coisa. E mandaram eu falar com o meu irmão. Fale. Fale aí, o Júnior... Júnior, sim, oito meses sem ouvir minha voz. Ei, irmão, que doido. Tinha saída do hospital. Meu irmão disse que tava na rua, no centro da cidade. Entrou assim, desesperadamente, numa loja, todo desorientado. Dentro do que tinha... Diz que foi uma coisa, um choque. Aí, engraçado, que aí já deve ter contado isso. Ele chamou o meu irmão e o pessoal dele dizendo... Ixa, tu tá doida. Ah, é? Não falou... Tu é doido, tu ouviu vozes. Deve ter sido isso. Agora, o pior, sabe o que acontece? Depois eu descobri que muita gente que entrava lá, começava... É porque tem gente... Olha, tem gente que é impressionante. Tem gente que coloca caatinga em alguma coisa. Não é porque... Eu não tenho a liberdade de dizer o que você diz. Mas tem gente que nasceu pra botar caatinga, né? Como tem gente que nasceu pra botar cheiro nas flores. Aí tem gente que nasceu pra colocar caatinga em mesmo. Pronto. Tá bem, pô. Dá ótimo. Né? Pronto. Porque, olha... É impressionante. Porque tem a gente que disse... Olha, eu fui lá hoje visitar... Nas redes sociais. Eu visitei Alexandre, ele abriu os olhos, me reconheceu, me abraçou, me apertou a mão. Eu digo, eu não sei o que nada foi isso, não. E pior que minha família, que convivia comigo, não via nada disso. Teve uma pessoa que foi lá que disse que eu acho que eu sambei, eu acho naquela... Acho que foi. Mas era vontade logo de tu sair da cama, as pessoas queriam logo... Cara... E o povo colocava em redes sociais, o povo dizia assim, menino, tá bom. Minha cidade mesmo. O pessoal disse, cara, disse, não, Alexandre, não tá daquele jeito mais não. Que já tá fazendo tudo isso que esse povo tá dizendo. Pois é, agora... Era necessidade de curtidas, não sei lá o quê. Mas que quando me viu, me reconheceu de imediato. Não sei não. Cara, eu tô impressionado que... A tua voz... É. Cara, os teus reflexos... A tua memória... É impressionante, Alexandre. Que... Cara... Luta, viu, meu filho, vai chegar aí. Caraca, velho. Se tu não tivesse na cadeira de roda hoje... Se tivesse entrado... Ninguém ia... Rapaz, o Hugo tá entrevistando quem? Porque o cara, a gente tá bem. O cara tá falando, o cara... O cara leu a revista e tá inventando uma história tão interessante, né? É, sério mesmo, velho. Aquela mão que foi aquilo. Isso eu dizia, isso foi uma dedada. Porque... Essa mão, eu tô com esse movimento. Porque assim, como o tiro foi aqui... É. E essa prótese foi colocada do lado direito, é cruzado. Sim. Compromete o lado esquerdo. É, ficou fundo aqui. Ainda tem uma reparação nisso? Não, pra... Sim, aqui, né? Ainda vai fazer? Não, vai não. Vai não, né? Não, é só ser a título de estética. Embora o meu neurocirurgião disse... Não, Alexandre, não mexeu, não. Foi tudo tão mexido, pra não ficar aparecendo muito... Eu sinto o olho um pouquinho mais puxar, vai pra baixo e essa funda aqui. Ele disse, não mexa, não. Isso aqui tá tudo tão mexido. Se você ver minha tomografia, você diz, misericórdia, essa criatura tá viva. Não, ninguém acreditou, rapaz. Ninguém acreditava. Isso aqui, Hugo, eu vejo fotos assim, isso aqui é muito fundo. Isso aqui, o povo ia me visitar, tem gente que desmaiava, passava lá impressionado. Até o teu obituário já tava pronto. Só pra lembrar, o que é obituário, vamos explicar aqui, que quando uma pessoa tá muito mal no hospital, em coma, tá grave, aí a televisão, né? Explica aí. Faz uma... Prepara uma reportagem. Já gravada. Já gravada, é. Olha, a vida de Alexandre Farid foi assim, quando ele era vivo. Mas é isso, mas é isso mesmo. Quando ele era vivo. Por isso o povo pergunta, por que Eduardo Campos, quando morreu, já tinha tudo pronto? Porque pessoas importantes, como o Gui Esteves, por exemplo... É, já tem alguma coisa pronta. Porque quando morrer, já lança logo. Aí as pessoas falam, rapaz, como é que vocês fizeram tão rápido isso? Porque já tava quase pronto, né? O Papa tava tudo pronto. É. E o seu tava pronto. Com certeza. O cara absoluta tava pronto o teu obituário. O Cardinô também já tava, devia estar pronto. Alexandre Farias nasceu em Escada em 1900. E ainda me bota falando. Cara, futuro, vamos lá. Sim. Pra gente terminar esse nosso papo maravilhoso. Futuro, a Deus pertence. No momento eu tô focado na minha fisioterapia, minha reabilitação. Hum. Saí dessa cadeira de roda. Dessa cadeira de roda. Já tô ficando em pé. Ô, glória. Ficando em pé, me apoiando em alguma coisa, entendeu? Me apoiando no andador, me apoiando numa barra, na parede. Sei. Num equipamento chamado lá de espaldar, lá na clínica de fisioterapia. Aqui eu mando um abraço pra os alunos. Espaldar? A espaldar. A espaldar. A espaldar. Espaldar. Pessoal de espaldar, um abraço. Um abraço da clínica, clínica escola de fisioterapia da Uninasal, onde eu tenho feito o tratamento. Que massa. Também o qual eu mando um abraço pra clínica AVP, doutor Emerson Campos. É um fisioterapeuta maravilhoso. Salve, doutor Emerson Campos. Salve, salve. Emerson, tu estás aqui, é do meu coração. Ô, glória. Heitor, parabéns. É o filhinho dele. É o Heitor? É. Velho. Vamos trabalhar, né, velho? Bora. Trabalhar? Vamos. Trabalhar. Projetos, você perguntou, não foi? Projetos, é. O livro. Ah, sim, o livro. O livro. E sabe o que eu inventei essa semana? É. Escrever teatro. Pra voltar pros palcos. Oi, tá voltando agora com força total. E antes de escrever, comecei a ligar pro povo. Ah, tu se interessa em voltar pro palco de teatro? Eu não acredito não, Alexandre. Sim. Eu quero sair na cadeira de rodas desse... Dirigir uma peça. Dirigir uma peça. Entrar de personagem. Inclusive, tem um personagem muito forte lá na minha cidade. Inclusive, se eu aparecer, com esse personagem aparecer de cadeira de rodas, vai ser que é um trenó. É. No final do ano. Do Papai Noel. Nós temos aí aquele escritor, como é? Marcelo Paiva, né? É. Marcelo Paiva? Sim. Maravilhoso, Marcelo Paiva, pô. Maravilhoso. E tu vai sair dessa cadeira de rodas. Eu vou te dar mais dois meses. Tu acredita? Amém, amém, amém. Tu acredita nisso? Aproveito. Ele tá profetizando. Eu aproveito pra agradecer a quem rezou por mim, viu? Todo mundo, cara. É impressionante. Alexandre Farias, foi muito bom ter aqui no podcast. Ah, eu quero mais. Me chama de novo. Ó, lógico. Você ainda não assinou o nosso canal? Assina lá, te inscreve e ativa o sininho de notificações. Esse nosso bate-papo tá sendo retransmitido pela TV Nova hoje. E um abraço pra TV Nova, o pessoal aqui, ó. Abraço, Fato Novo e todo o elenco da TV Nova. Cara, vocês precisavam ver, gente, aqui antes de terminar, o elenco inteiro da TV. Equipe de cenografia, engenharia, edição, apresentadores, repórteros. Todos vieram aqui com o Alexandre. É impressionante o carisma desse cara. Deus proteja, meu velho. Sucesso. E eu sou um milagre de Deus, como disse meu neurocirurgia antes, olha, é um milagre você. É, isso você pode ter certeza. Eu assino embaixo. E a vida venceu. A vida vence sempre. E ali, ó, queira bem, plante o bem que o resto vem.